O Gabbo tem só na pelinha do time, que é verdade? É verdade, não é? Na nuca, vai Ok, mas é zero? Ok Vai ser o Alas-Tardias, que é o canê Bambu Pois é É É A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?